O SEBRAE de Mato Grosso promove gratuitamente, de 13 a 16 de abril, a Semana do Microempreendedor Individual. O evento acontece em Cuiabá, Sinop e Sorriso. Aqui, os microempresários se reúnem no auditório da agência do SEBRAE, anexo à Associação Comercial e Empresarial. Durante a semana, são realizadas oficinas e palestras abordando diversos temas, buscando oferecer capacitações e orientações aos pequenos empresários. Elas são importantes no sentido da pessoa estar estruturando o negócio, no sentido dela estar organizando o negócio e, consequentemente, crescendo ali e oferecendo cada vez mais produtos e serviços com qualidade, no sentido do que o cliente também deseja, que o cliente busca serviços de qualidade. À medida que o negócio está organizado, está funcionando redondinho, com certeza os produtos e serviços oferecidos vão ser ainda melhores. As atividades da Semana do Microempreendedor Individual incluem as seguintes oficinas. Sei planejar, sei empreender, sei vender e sei controlar meu dinheiro. O Microempreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Fábio é vendedor e comemora a oportunidade de se qualificar. Nós buscamos melhorar aquilo que estamos querendo fazer, porque tem gente aí de vários segmentos, né? Então isso é muito bom para cada um aí. Eu acho, não acredito, que melhorar no seu desempenho. O analista técnico do SEBRAE garante que a prioridade do órgão é melhorar, cada vez mais, a qualidade dos serviços dos microempresários de Sorriso. Nosso foco é justamente ajudar todas as empresas, todos os empresários a terem os seus negócios cada vez melhores. Então, tanto o Microempreendedor Individual, que essa semana é uma semana de mobilização, mas nas próximas semanas nós continuamos com os atendimentos normalmente. Então, quem é microempreendedor, quem é empresário, pode estar procurando sim o SEBRAE, que nós vamos estar atendendo. Legenda Adriana Zanotto